Quem são, quem são, quem serão no fim do reino teus herdeiros? Senhor, já nos ensinaste, os últimos são primeiros E vice-versa aos de frente, no reino são derradeiros E vice-versa aos de frente, no reino são derradeiros Vem, diz minha alma ao Senhor Seu nome seja louvado Minha alma louva ao Senhor Por tudo que tem me dado Me cura as enfermidades E me perdoa os pecados Quem são, quem são, quem serão no fim do reino teus herdeiros? Senhor, já nos ensinaste, os últimos são primeiros E vice-versa aos de frente, no reino são derradeiros Me tira da triste morte, me dá carinho e amor Com sua misericórdia Do abismo Ele me tirou E como se eu fosse águia Vem renovar meu vigor Quem são, quem são, quem são, quem serão no fim do reino teus herdeiros? Senhor, já nos ensinaste, os últimos são primeiros E vice-versa aos de frente, no reino são derradeiros E vice-versa aos de frente, no reino são derradeiros Do aben doesn't? Deus は, peace